Olá, meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer um jogo de cozinha, um jogo de cozinha fácil, rápido e econômico, tá? Do jeitinho que a gente ama. Então, caiu aqueles paraquedas e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, tá? Me ajuda aí a chegar a 70 mil inscritos. Deixa o like no vídeo logo agora no início, tá bom? Que isso ajuda na divulgação do vídeo pra outras artesãs. Me acompanha lá no Instagram, arroba crochê da Rai, embora eu cheguei a 13k por lá, tá certo? Então, tô aqui com dois cones de barbante, essa cor é a cor cinza, tá? Ó, tô usando o piratininga, os dois são piratiningas tipo 6, tá? Ó, e ele, gente, aqui na minha cidade tá de 18 reais, tá bom? Aí, eu vou usar a agulha 3,5 milímetros, tá bom? E ele tem 610 metros. Fica até o finalzinho do vídeo que eu vou falar quanto ficou pesando, todo o jogo de cozinha, eu vou falar o preço, vou falar medidas, tudo direitinho, tá bom? E, é, antes de dar continuidade, lembra que teve um vlog, o último vlog que eu fiz aqui no canal, eu tinha iniciado essa peça aqui e eu acabei não mostrando como ficou. E aí, eu queria mostrar agora como ficou o meu ursinho, gente, olha. Ficou assim, notificação aí, gente, desculpa, mas ficou assim o meu ursinho, tá? Eu tinha mostrado pra vocês só o iniciozinho dele, não mostrou o resultado e tô mostrando agora nesse vlog. Olha que coisa mais fofinha, gente. Esse ursinho aqui eu vendo a 70 reais, é uma encomenda, já está vendido, muito fofo. Certo? E é isso. Então, eu vou abrir aqui um dos barbantes e vou dar início. Eu vou iniciar, gente, pelos dois tapetes menores, tá bom? Então, eu vou fazer os dois tapetes e volto com vocês quando eu tiver finalizado os dois tapetes pra falar, aliás, pra mostrar como ele é, né, o modelo e pra falar o tamanho já deles e o peso. Aí, depois, é que eu vou confeccionar a passadeira. Então, simbora lá crochetar. Minha gente, como prometido, eu finalizei aqui os dois tapetes menores, ó. E vim pesar pra vocês. O que sobrou do primeiro cone foi isso aqui. Então, vai dar de iniciar ainda com esse cone, vai dar de iniciar a passadeira. Ainda tem um cone fechado, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ainda tenho esse cone aqui fechado, certo? Mas eu vou iniciar a passadeira. É claro que não vai dar de fazer toda a passadeira, mas eu vou iniciar com esse restante aqui, tá? É, olha só. Eu vou pesar agora. Eu tô achando ele tão levezinho, gente. Tô aqui com a minha balança, estreando a balança no canal. Olha, gente, que econômico. 198 gramas. Vamos pesar o outro? É pra estar aproximadamente pesando a mesma coisa, né? Já que eles são iguais. Tanto na... Tanto na largura, quanto no comprimento. Hum, esse aqui pesou um pouquinho mais. Pesou quatro gramas a mais. Deixa eu dobrar direitinho, talvez seja porque não tá dobrado direito. Peraí. Peraí, vou dobrar e já volto. Olha aí. 202. Então, quatro gramas a mais que esse, tá? Então, foi 198 mais 202. Dá quanto? 198, 200, 400. Então, dá 400 gramas, é isso? É, dá 400 gramas os dois tapetes, tá? Então, considerando que são... É um barbante de quantas gramas? Deixa eu ver aqui. Um barbante de 610 gramas. Aliás, de 600 gramas, desculpa. Então, já foi 400. Então, eu tenho aqui 200 gramas. Daria pra fazer mais um tapetinho desse, tá? Então, um cone desse, dá pra fazer três tapetes. Desses aqui. Desse modelinho aqui, tá? Três tapetes com um cone. De barbante é 18 reais, né? Aqui na minha cidade. E aí, eu posso estar vendendo a 25 reais cada tapetinho desse. Tá? E aí, dá 75 reais. Então, tem um lucro muito bom. Eu consigo fazer três em um dia. Então, o lucro é muito bom. Certo? Então, eu vou medir agora. Bom, gente, medir aqui, ó. Coloquei aqui. Deu exatamente 39 centímetros, aproximadamente, tá? 39, 40 centímetros. Isso de largura e de comprimento. 59 centímetros de comprimento, certo? E esse é o tamanho. Não vou medir o outro. Eles têm o mesmo tamanho. Pelo menos acredito eu, né? Deixa eu colocar um em cima do outro pra ver aqui. Super econômicos esses tapetes. Sério mesmo. Amei fazer. Gente, eu tô achando que um é um pouquinho maior que o outro. Talvez por isso que pesou mais. Tá? Então, eu vou medir. De largura. De largura, eu acredito que seja o mesmo tamanho. 40 centímetros esse aqui. A mesma coisa do outro. Talvez um centímetro maior, né? Que tava chegando em 41 já. Esse aqui deu, ó, 63 centímetros. Então, um pouquinho maior. Por isso que pesou mais, tá? Acho que na hora, a tensão do ponto. A quantidade de carreiras é a mesma, tá? Mas creio que foi na tensão dos pontos. Bom, falar do tamanho e peso, agora eu vou iniciar a passadeira. E volto com vocês quando eu terminar pra pesar e medir a passadeira, tá bom? Bom, gente, meu cone de barbante acabou. Voltei aqui com vocês, tá? Antes de mostrar o resultado. Pra vocês verem até onde eu consegui fazer com aquele barbante que eu já tava usando antes, tá? Ó, consegui fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E tinha iniciado a nona, mas não tinha finalizado. Tá certo? Agora eu vou abrir o outro cone pra poder finalizar. Creio que ainda vai sobrar bastante do outro cone. Eu pesei, gente, ele ficou pesando 190 gramas, tá? Então, 190 gramas mais 400 dá 590. Então, tinha exatamente 590 gramas, considerando os fios que a gente vai cortando e tal. 600 gramas, como diz na embalagem, tá certo? Então, eu vou continuar aqui, tá? Finalizar e quando eu finalizar eu volto com vocês pra pesar, falar a medida, falar o preço que eu cobro no jogo de cozinha. E mostrar quanto ainda que sobrou do barbante, que tá fechado ainda, tá bom? Então, bora crochetar e volto já já. Meus amores, finalizei, tá? Eu me surpreendi, gente, com o tempo que eu levei pra fazer essa passadeira. Sério, eu acho que eu nunca fiz uma passadeira tão rápida em toda a minha vida. Eu comecei 3 horas da tarde, terminei agora 7 e meia da noite, tá? Então, foi o quê? 4, 5, 6, 7, 4 horas e meia de relógio pra confeccionar a passadeira. Então, eu levaria aí aproximadamente um dia e meio pra fazer todo esse jogo de cozinha, tá? Coloquei as minhas etiquetas, ó, tá vendo? Lá da Ateliê Zebra, parceira aqui do canal, tá? Coloquei meu cartãozinho de cuidados com a peça também lá da Ateliê Zebra, tá? E também tenho, gente, deixa eu pegar aqui, um cartão de obrigada também do Ateliê Zebra. Tá? Ó, feito com carinho. Bom, já falei pra vocês a respeito dos tapetes menores, né? Ficaram assim, ó. Que coisa linda, gente, sério. Então, eu já vou colocar eles aqui de lado. E vamos falar dessa passadeira. Eu não pesei ela ainda, tá? A quantidade de barbante que sobrou foi essa aqui. Lembrando que eu abri esse cone que tava fechado, certo? No decorrer da peça, como eu mostrei pra vocês, eu precisei abrir outro, como já era esperado, tá? Aí, ó, sobrou isso aqui. Tá? Ainda não pesei e ainda não medi. Eu não vou conseguir mostrar ela toda aberta, como ficou aqui na minha mesa. Quem me acompanha lá no Instagram... Viu, tá? Mas eu não vou conseguir mostrar aqui, porque a mesa é pequena, certo? E aí, não vou conseguir. Mas olha só. Ó. Mas quem me acompanha no Instagram acompanhou direitinho. Todo o processo desse jogo de cozinha também. Tá? Ó. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha. Bora pesar e depois medir. Vou pegar aqui minha balança. Bom, já estou aqui com a minha balança. Dobrei aqui, ó. Minha passadeira. 380 gramas, ó. Tá? É isso mesmo. Deixa eu ficar que ela está bem no centro aqui, bem direitinho. 380 gramas. Certo? Então, 380 gramas do tapete maior, que é a passadeira, 380, né? Esses menores ficou o quê? 200 cada um, eu não lembro. Deixa eu botar aqui. 198 de um e 202 do outro. Não foi isso? Deixa eu só colocar aqui pra comprovar. Isso, 201, 202, tá? Então, ficou o quê? 400 de um, dos dois juntos, né? 400, certo? Mais 380, tá? Tá dando aí a variação. Vou colocar 380, que foi o que deu da primeira vez, tá? Ó. 380, certo? Então, ficou 780 gramas. Ficou pesando esse jogo de cozinha completo. 780 gramas. Então, gente, era a minha dúvida. Eu tava pensando, será assim, um cone de um quilo daria pra fazer o jogo de cozinha? Eu fiquei até com medo de comprar e não dá. Por isso que eu comprei dois, é... Dois de 610 metros, se eu não estiver enganada. E aí, eu fiquei com medo de um quilo de barbante não dar. Aí, eu comprei esse de 600 gramas. Se eu não estiver enganada, eu creio que era 600 gramas. E aí, gente, na verdade, de um quilo dava, ainda ia sobrar bastante, tá? Então, um quilo de barbante dá pra fazer e sobra bastante barbante aí pra você tá confeccionando a sua peça, o seu jogo de cozinha, tá? Bora lá tirar a medida pra saber quanto é que ficou medindo. Eu vou, gente, colocar ele ali no chão e vou medir e volto só pra falar pra vocês o tamanho que ficou, tá bom? Porque aqui na mesa não tem como eu medir, porque não cabe, tá? Pronto, gente, medi. Ficou 39 de largura, tá? 39 centímetros por 1 metro e 12 de comprimento. Certo? Essa foi a medida da passadeira. Gente, e eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Amei fazer esse jogo de cozinha. Eu nunca tinha feito com esse biquinho aqui. Já tinha feito esse bico, só que com outros modelos de tapete, sabe? Mas foi a primeira vez que eu utilizei esse biquinho pra fazer esse modelo de tapete. E eu gostei muito. Vou usar ele em todos os outros agora que eu vou fazer. Vai ser esse biquinho aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Assistiu até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo que isso ajuda na divulgação do canal, tá bom? Se inscreve se você cai aqui de paraquedas. Se inscreve. E assistiu até aqui, deixa aí pra mim jogo de cozinha. Comenta aí jogo de cozinha que eu vou saber que você assistiu até aqui, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, arroba crochê da Rai, tá aparecendo aí na tela. Me segue por lá, tá? E é isso. Um beijão e até a próxima. Tchau!